Ó, o engenheiro tá na moeda, hein, mano Engenheiro tá no foguete Robôzão, quer dizer, né Só o robôzão, filho Aqui na quebrada, isso aqui chama robôzão, ó Não roubo minha brisa De tanto que tomou a sal, deu uma descoloridinha Com a chance Quebrada venceu Pega a visão Fala, pai, só de boa Então é isso, o vídeo novo se iniciando Progura na área Esse pôr do sol, falas, olha Isso é louco, irmão Vou subir lá na laje pra mostrar pra vocês O pôr do sol Enquanto isso, nossa garagem tá Sendo finalizada Tá sendo construída aí, tá trocando os pisos Na verdade trocando não, colocando os pisos Que tava aqui uma Ardose, né Que chama isso aqui E tá trocando Colocando o piso que eu comprei Tá finalizando a elétrica também Ali é pra passar fio Arrancar isso aqui tudo Vai ser É... Caraca, precisa dar uma limpada aqui, ó Vai ser tudo aí Reformado, né Aproveitando essa fase aí Terminar e vamos pra cima Só no acabamento aí, pô? É, só no acabamento Cortou o cabelo, pô? Aí sim, né Acho que o sol já foi embora Será que já foi? Acho que já foi embora, hein Uh, tá indo Tá indo embora Solzão tá indo embora Essa é a visão que nós temos aí Tipo, a visão do Rei Leão, olha Que o Mofado fala pro filho Não ir lá pra trás Era a meia coisa que minha mãe falava Minha mãe, né Ela tinha um medo desse morro aí, mano Tinha um medo Falar, filho Olha os moleques aqui empinando Pai lá Os caras aqui empinando da laginha Olha o Snap lá Parceiro, vizinho Os caras fizeram um Fizeram um portãozinho só pra Olha lá O Snap, velho Empina os pipos ali Pra tocar lá Tá de olho, de olho, acho Olha lá Tá tendo uns pipos no alto Ah, nu Nu Não sei se dá pra ver A câmera chega lá Nu Lá em cima, filho Nu Nu Peixão lá em cima Segura isso aqui Não vou aceitar isso Sai fora Que? Pra que que eu quero dinheiro? Pra que que é isso? Quanto tem aqui? Conta aqui, Beto Aqui tem 30, de novo Tá roubando? Que meredão Por que você foi na farmácia hoje? Que? Cedo Que que tem? Olha, voltou com o dinheiro Pra que que é isso, Beto? Me fala Me fala pra galera Pra que que você me... Pra ajudar com a construção Da casa Eu te pedi isso? Não Mas não tem o que pedir Então Então Que negócio aí, tá? Vai sim, vai Não, mano Ela já me deu mil reais, velho Caralho Mil e trezentos Mil e quinhentos agora Pra que que é isso? Isso vai vir do que? De isopor? Não Já tem o meu dinheiro também, né? Não é seu Não, mano Tá errado isso Não tá, não Tá Não tá Vai sair não É Segura Agora você não sai, então Segura aqui, dá um abraço Um abraço forte Levanta também Você vê que você é minha irmã mais nova? Uhum Que beleza, hein? E minha irmã mais nova Eu vou devolver Eu vou devolver Eu vou devolver Vou De uma diretamente a gente devolve Exatamente Só de um carro chegando aí Sei lá Ah, tá Tá juntando, né? Tá poupança, né? Tá colocando a poupança Aí vem aquele Aquele espírito Tipo Eu queria que o meu filho mais novo Fosse igual a minha filha mais velha Eu queria que ele trabalhe Tava fazendo live Tomei Dezenove Reivindicação de direito Eu não Falei, quantas edições você teve em uma hora? Cinquenta e dois mil É o que eu falei pro Beto Ele tá postando Eu dei o canal Tcholas pra ele tomar conta Então, o que ele tem que fazer? Postar vídeo Não é porque ele tem cinco vídeos engatirados Ou que ele vai ficar moscando aí, né? Eu dei uma câmera pra ele gravar Inclusive a princesa tá dominando a câmera Será que eu peguei de volta? Eu vou de volta Então eu quero produzir Pega um vídeo hoje Grava o que eu saio hoje Vou fazer com a minha irmã Vai fazer o quê? Um vídeo Sobre? Fazer Zoeira Talvez você tá ligado Fala isso, cara Tamo junto E aí, pai? Dormiu no quarto? Como é que foi eu dormir aí hoje? Tranquilo? Melhor que dormir lá na frente? Nossa, suave Só de manhã Ele tá informando ainda Que não terminou Mas é outra coisa Tá bom Desse jeito, pai Pré-treino bateu no bebê Você não vai nunca colocar a corrente nele E mano O bebê usa pré-treino o tempo todo, irmão Ele usa pré-treino, irmão Olha lá Qual a chance? Bê Vem cá, irmão Vou tentar acalmar ele Aqui, irmão Ele usa pré-treino o tempo todo, cara Segura aí, pai Opa Respeito tá quebrado, irmão Vai, fica quieto Vai, irmão Vai, fica quieto Respeito tá quebrado, tio Ó Pelo sanguíno Pré-treino Pré-treino bate, irmão Respeita Ó Vou falar A câmera tá gravando Fala aí Bebê, ó Se algum dia Você Ousar Vim para as ideias Com esses seus dentes Pra cima de mim Eu te mato Enfrentado Então vamos lá Ó Só abrir, pai Respeita a quebrada Vamos lá Vem Abre aí, pai Por favor Vem, vem, vem Vem aqui, ó Vem, vem, vem Vem aqui, ó Bora, quer Acho que não já Pra trinta Vai batendo Pré-treino Batindo Bebê Ele fica Doidão Não É do médio É do médio Pode Não, não é do médio Não, pô Não é do médio É do médio Então pode mijar mais, bebê Isso É do médio 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 5 e 15 Da manhã Dessa vez Eu dormi Eu dormi 11 horas 11 da noite 1, 2, 3, 4, 5 Dormi 6 horas Levantei agora Pra tomar Um whey protein Acabei de tomar Acho que eu vou dormir Mais um pouco Hoje vai ser Um dos dias Raros na minha vida Que eu dormi bem Eu acho que eu dormi bem Dormi umas 11 horas Da noite Acordei agora 5 da manhã Vou voltar a dormir Umas 10 horas Tô de pé Então hoje o dia Vai iniciar Legal Eu tenho alguns recados Pra dar Tô finalizando esse vídeo Já Seguinte Tá rolando sorteio No meu Instagram Vai ser o primeiro link Da descrição desse vídeo Onde eu vou sortear hoje Tá, galera Ficou de 20 dias rodando Ainda dá pra participar A hora que eu acordar Eu vou acordar Acordar Umas 2 horas da tarde Eu vou fazer o sorteio Vou colocar os comentários rodando Então vai rolar o que? 3 pessoas irão ganhar Uma pessoa vai ganhar o iPhone Outra pessoa vai ganhar o Apple Watch Outra pessoa vai ganhar o Nintendo Switch Junto com o joguinho E eu vi alguns sorteios Que tão rolando na internet Eu acho que O que que eu faço com a Sayuri Que menina A minha irmã mais nova O que eu faço com ela? Fala pra mim Não sei o que eu faço, mano Olha que coisa que eu peço pra vocês Vamos dar uma moral pra ela Na Twitch dela Matar Sayuri E vamos incentivar ela a postar canal Postar vídeo Ela postou um vídeo Uma semana atrás No canalzinho dela Sayuri Matar Vamos incentivar ela a postar Vamos cobrar ela no Insta Vamos, tem que postar Tem que postar Pelo menos aí Um vídeo por dia Né? E ela não postou Essa cabeçuda Ela não tá postando vídeo, né? E Vamos pra cima E outra coisa, galera Eu tô Eu vejo que a galera Tá sorteando motos aí Eu vou ter que sortear uma moto, mano Qual das Qual das motos vocês sugerem que eu sorteio, tá ligado? Apertou aqui, mano Qual das motos vocês querem que eu sorteio, tá ligado? E aí serão 30 arrobas, tá ligado? Vocês vão ter que seguir só 30 arrobas Então se você quiser seu Instagram sendo advogado Tem a XJ, a Tiger A Preto Eu pensei a Preto que eu não tô usando, né, mano? Mas não sei se ia dar o hype Igual ia dar a da XJoteira A Bruxa Essa XJ, afim O que vocês acham? A XJ? Tem a Hornet também, né, mano? Só que a Hornet Tá braba, né, véi? O que vocês acham? Deixa nos comentários também Outra coisa Eu coloquei no meu Instagram Arroba Toguro Algumas ideias Que vocês podem me dar Pra fazer conteúdo aí em casa, né? Contudo de quarentena Então responde essa pergunta pra mim lá no meu Instagram E eu também acabei de fazer uma postagem no meu Instagram Arroba Toguro Onde eu falo pra vocês marcarem Pessoas que tem potencial Agora eu tô na busca de pessoas que tem shape, sabe? Igual a Mulher Pedra Que a gente deu moral pra ela Igual a Pobre Louco Pessoas que você conhece, mano Que às vezes tem um puta potencial E às vezes não é visto, né, mano? Olha a Mulher Pedra Shapeada Tava escondida E a nossa missão é levar Pessoas assim Pra mídia, né? Então se você conhece alguém assim Vai lá Essa é a hora de você ir lá no meu Instagram Arroba Toguro E marcar essa pessoa Eu vou dar uma olhadinha Quando acordar também, né? Então, Federiza Eu vou programar esse vídeo 11 horas Então se você tá vendo esse vídeo Esse é um vídeo fresquinho Gravado agora Que horas são? 5 e 20 da manhã Né? Então... Ah, galera Eu também tô querendo fazer umas parcerias aqui, ó De... Se você conhece alguém que... Que trabalha com pipa, né, mano? E quiser dar uma moropa quebrada Eu quero valorizar isso na quebrada Eu achei esse site Beco dos Pipas Mas eu não consegui entrar em contato com os caras Com os caras fortalecerem nós aí Se você conhece alguém desse site aí Manda direct pra eles Manda telefonema, né? O Toguro quer fazer uma... Eu queria fazer ações na quebrada, né? Tipo assim Dá... Os caras me mandam pipa a linha E eu distribuir na quebrada E contra a partida Divulgar, né? Os caras, né? Então se você conhece alguém Que tem uma fábrica de pipa Entre em contato com a gente aí Tem o arroba Toguro Vou ficar dando uma olhadinha também De contatos Distribuir essas linhas também na quebrada Se você conhece alguém que vende linha Fabricante de linha Fabricante de pipa Entre em contato, né? Vamos ajudar a molecada a ficar em casa Ficar na quarentena Ficar na laje Tamo junto Fideriza Ficar no olhos